Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Da Michelle também? Ela está dependendo. Até o momento que você liberta. Como assim liberta? Porque é aí que você tem que dominar a tua máquina. Porque isso é uma máquina. Como que domina essa máquina? Aí você tem que fazer bastante estudo. Aí vai pegar muito aquela coisa assim. De um lado pode dizer, por exemplo, através de meditação. Outro fala, por exemplo, através de treinamentos. O outro, de repente, fala através de cursos de espiritualidade. Então, cada um é de acordo. E tem gente que é de acordo com a ciência. Eu, por exemplo, sempre falo para todo mundo. Eu encontrei a minha espiritualidade. E a minha certeza da existência de Deus na ciência. Como isso? Porque, para mim, passou a ser impossível. Impossível. Desacreditar que tudo é só um mero caos. Não tem como tudo ser somente o caos. Chega a ser ridículo a gente pensar que a nossa existência é fruto de um mero acaso. De que alguma coisa só deu certo na composição química. Numa sorte que teve de cair um asteroide na Terra com água. Entendeu? Para mim, se tornou impossível começar a olhar para esse lado. Mas eu não vejo Deus como um indivíduo. Claro. O que acaba diferindo muito a minha consciência de Deus do que as religiões têm a consciência de Deus. Porque eu não vejo Deus como um indivíduo. Mas sim uma consciência inteligente total. E que tem que ter. Porque não tem... Você pega... A gente só consegue explicar as coisas através de equações. Você só explica o universo através de equações. Só explica a existência de vida através de equações. A equação é a maior prova de inteligência. Isso que eu ia perguntar. Tu acha que a matemática é a prova de que Deus existe? É a maior prova. Você não consegue fazer engenharia reversa em nada sem utilizar a equação. Eu estava vendo um vídeo esses dias que a pergunta era... A matemática foi inventada ou descoberta? Descoberta. Impossível ter sido inventada. Ela já estava aí. Ela já estava aí. Não pode ser uma projeção nossa de querer organizar tudo e ter criado esse sistema? Mas até o fato de a gente querer organizar tudo e ter esse sistema... Verdade. Esse impulso de querer organizar tudo também é Deus. Também. Seria. E daria para se dizer tecnicamente seria. Porque se você parar para pensar, a gente não precisava ter procriado em grande quantidade. A gente tem consciência total de que a gente está bagunçando o planeta. A gente sabe. Mas não está parando de bagunçar. Mas a bagunça não é um conceito nosso também? Porque para o planeta não é bagunça. É só o que um dos filhos dele está fazendo. Ele está de boa. Poluição para o planeta não é poluição. É só mais um... Para o planeta não é. Então. Mas é que quando a gente faz... Aí é a questão da... Como se daria para dizer, a autorresponsabilidade. Se você está desembocando esgoto num rio, é óbvio que você está contaminando ele. Porque peixes estão morrendo. E o rio está fétido. Então, obviamente, você está fazendo algo ruim. Por exemplo, se você estivesse fazendo algo bom, você não teria eliminado a vida daquele ambiente. Então, sim. A gente faz um caos. O planeta como um todo, ele não tem aquela coisa assim... Ah, estão fazendo um caos aqui em mim. Ele não tem esse entendimento. Mas ele tem a reação a esse caos. A reação a esse caos é natural. O que é? Deu caos, dá o quê? Morte. É básico. Esse é um princípio básico. É por isso que a gente vê muito aquela coisa assim... Se você pecar, você será castigado com a morte. Sempre a resposta ao ato nosso que gera um caos, automaticamente a resposta ao contrário é morte. Então, é por ali que a gente sabe se a gente está fazendo bem ou mal. Esse é o único princípio que determina se você está fazendo bem ou mal. Mas aí, nessa tese que a gente está falando agora, Deus está se prejudicando. Porque se nós somos Deus e nós estamos, por exemplo, matando peixes no rio, é Deus matando o próprio Deus, que é o peixe também. Deus, daria para se dizer que Deus está experimentando causar o mal através dele mesmo. Isso. E aí, ele testa o equilíbrio. É louco, né? É, é muito louco. Tu sempre acreditou em Deus? Ou qual foi o ponto que tu entendeu? Puta, não tem como isso aqui ser caos. Eu sempre acreditei, mas eu acreditava por aquela lógica. Assim, ah, tem que ter um criador. Era por aí. Então, era aquilo assim... Sabe a história do católico não praticante? Ah, eu sou católico, não praticante. Quer dizer, é uma balela que tem, então não é, né? Só é... Só é... Só acredita em Deus, né? E aí, eu comecei a perceber que alguma coisa em mim estava mudando. Porque eu começava a notar que eu estava tendo um apreço maior por esse entendimento de Deus do que eu tinha antes. Mas qual foi o elemento principal? Foi entender o cérebro? Foi entender o... O cérebro. Pra mim foi o cérebro. E tu lembra qual informação específica que tu entendeu sobre o cérebro que te trouxe isso? Quando eu entendi que era uma máquina elétrica. Foi naquele momento. É engraçado que tem muitos anos isso. E eu consigo lembrar do momento que eu olhei e falei... Cara... Porque foi uma hora que eu estava justamente tentando entender... Eu fui para o lado de cérebro por causa da minha síndrome. Então, eu fui me focar em cérebro. E aí, eu fiquei procurando entender como é que era o funcionamento elétrico. Como é que era a resposta elétrica e a resposta orgânica a essa resposta elétrica. E dali, eu comecei a observar como é que era a resposta relacionada a toda a parte elétrica ambiental. Porque a gente tem informação elétrica vindo de tudo. A cor... Você só enxerga o azul porque o sinal elétrico... Aquele potencial elétrico faz com que os teus olhos... Eles recebem isso e faz com que o teu cérebro converta isso na cor azul. Então, até isso é um sinal elétrico. E eu fiquei olhando para aquilo e falei... Cara, é muito... Não tem como isso ser um acaso. Não dá. E ali, eu fui fuçando para poder tentar entender... Eu pensei assim... Eu estou ficando louca, né? Eu vou virar uma daquelas maluca que fica... Ah, não existe! Bem loucona. E daí, eu fui olhando e falei... Não, pera. Tem que ter alguma coisa. Não tem como não ter. E daí, eu comecei a observar que o nosso cérebro... As nossas sinapses... Expandem como o universo se expande. E aí, eu fiquei olhando para aquilo e pensando assim... Não, pera aí. Eu estou virando uma doida daquelas que cria aquelas teorias bem malucas. Eu falei... Não, deixa eu dar uma olhada para ver se eu... Porque eu tenho muitas dessas coisas. Será que o meu cérebro não está construindo essa informação? Para me convencer. Para me convencer. Eu pensei... Não, eu tenho que refutar. Meu impulso é sempre refutar. Sim, e se ele está se refutando para também se manter nessa zona de conforto? Pode abrir um paradoxo gigante. Gigante. Aí, você viu que eu falo que a gente fica louco? Eu fico louco, cara. Se mexer muito, se for fuçar muito, vai ficar meio doido. Aí, eu fui indo cada vez mais, estudando cada vez mais. E aí, eu percebi que não tem como ser. Só ser acaso. Deve existir alguma outra força que a gente até mesmo ainda, nem nas nossas leis da física, a gente ainda descobriu. Que faz essa expansão no mesmo modelo. Então, é como se existisse um modelo matemático para expansão que funciona. Se você pegar a internet, ela expande da mesma maneira. Então, é como se existisse um modelo matemático que expande da mesma forma em diferentes ambientes. Impossível. Porque a gente... A internet, a gente construiu. Mas o cérebro, não. O universo, muito menos. Então, tem que ser de fora para dentro. Não dá para ser de dentro para fora. Outros avisos, para você que quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat. Para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv. O link também está na descrição. Os assinantes da sacocheio.tv têm acesso ao grupo do Telegram. Então, lá no Telegram, você pode mandar mensagens para a gente. Aqui, a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.